Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma vez, sejam todos super bem-vindos aqui à minha cozinha. Portanto, se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e também deixar aquele like para o YouTube entender que você gostou do conteúdo e assim ele possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Pessoal, a receita de hoje é um biscoito caseiro delicioso, muito fácil e rápido de fazer e vai apenas 3 ingredientes. Então, prepara a caneta e anota essa receita porque vai ser sucesso e vocês vão adorar. Então, se você gostar, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, pelos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, com todo mundo. Então, vamos à receita! Pessoal, relembrando a infância, eu lembrei desse biscoito maravilhoso que a minha avó fazia e gostaria de compartilhar com vocês. É um mantecal. Pessoal, esse biscoito é uma delícia, ele literalmente se desmancha na boca, é muito rápido, fácil de fazer e vai apenas 3 ingredientes. Esses 3 ingredientes que estão aqui na bancada. É um biscoito espanhol, muito fácil e delicioso. Nós vamos precisar de 250 gramas de açúcar, meio quilo de farinha de trigo e aqui eu tenho 250 gramas do ingrediente mais inusitado para fazer biscoito, que nem todo mundo gosta, que é a banha de porco. A banha de porco, pessoal, dá um sabor todo especial para esse biscoito. Vale a pena fazer se você nunca comeu e experimentar essa delícia, tá? Então, vamos ao preparo porque é bem rapidinho. O primeiro passo desse biscoito é misturar o açúcar e a banha de porco. E misturar esses dois aqui para formar um creme. Antes, pessoal, de fazer o biscoito, tirar a banha da geladeira por mais ou menos uns 4 minutinhos para que a temperatura dela melhore e não fique tão gelada. Você vai misturando bem até formar esse creme aqui, ó. Até formar um creme. Pessoal, como esse biscoito é um biscoito espanhol realmente feito com esses três ingredientes, não tem substituto para banha de porco. Mas caso você queira usar a gordura hidrogenada, pode. Só acho que o sabor não fica igual. Se você achar a banha de porco com um sabor muito forte, você pode colocar a essência ou raspas de meio limão. Mas esse biscoito tem um sabor único e é muito bom. Agora aqui nós vamos colocando a farinha aos poucos, tá? E em determinado momento nós vamos ter que colocar as mãos. Porque massa do biscoito a gente sente nas mãos. E agora nós vamos misturando. Ó, a diferença é de você misturar com a colher que estava seco com as pontas dos dedos, ó. Portanto, ao fazer biscoito, sempre as mãos amassam. Olha só, pessoal. Ela já não gruda mais nas mãos, ó. Solta de todo, toda a vasilha. E diferente das outras massas de biscoito, essa daqui precisa de sova. Sova por uns dois minutos. Vou colocar um pouco de farinha na bancada. E transferir a minha massa para cá. E aqui nós vamos sovando. Olha a importância de colocar farinha aos poucos, ó. A massa não precisa mais de farinha. Agora é só sova. Até ela ficar uma massa bem lisinha. Para trabalhar. Pessoal, nossa massa do biscoito já está bem lisa. Já está pronta. Olha só a textura dela. E aí você vai pegar uma porção da massa. Pegar uma porção da massa e vai mexer. Não esfarelou. Enrolou. E deu ponto. Ou seja, ela já está boa. Já está no ponto. Só que diferente também das outras massas de biscoito, essa daqui precisa de descanso. Vou colocar novamente aqui na vasilha. E deixar descansar por dez minutos. Pessoal, o nosso biscoito já passou os dez minutinhos do descanso, tá? A massa fica assim. É uma massa muito boa. Muito gostosa para trabalhar. Olha só. Aqui tem a forma. Não precisa untar a forma porque o biscoito já tem bastante gordura. Você vai pegar um pedaço da massa, uma porção. Vai enrolar. Eu quero biscoito menores, ó. Dá uma leve achatada. E com uma colher de pau, ou qualquer colher que tenha um cabo redondo, você, ó, dá uma amassada assim, ó. Tá bom? Fazer com o outro novamente. Esse biscoito, pessoal, é um biscoito bem delicado. Como eu falei para vocês, ele realmente se desmancha, tá bom? Então, deixa um espacinho entre eles. Deixa um espaço assim, ó. Entre eles, para que eles não grudem, não agarrem ao esparramar. E eu vou fazer com todos e já, já eu vou. Já modelei os biscoitos, pessoal. Já, já eu viro a câmera para vocês verem melhor. Agora, eu vou levar ao forno. O forno tem que estar pré-aquecido. Pelo menos uns 5 minutinhos pré-aquecido. A 180 graus. Esses biscoitos aqui, eles vão ficar apenas 15 minutos cada forma no forno, tá? Não mais do que isso. Se você deixar seu biscoito muito tempo, ele vai ficar duro, igual a pedra. 15 minutos é o suficiente. Ele ainda vai estar branquinho por cima e por baixo, levemente dourado. Se você tirar seu biscoito depois de 20, 25 minutos, ele vai estar duro, pessoal. O tempo de preparo desse biscoito é bem rápido, tá? E assim que eles saírem do forno, eu volto com vocês. Olha só, pessoal. Tirei os biscoitos do forno. Eles continuam branquinhos aqui em cima, ó. Normal. E eles estão mornos ainda, tá? E aqui embaixo fica assim, ó. Dourado. Enquanto eles estão quentes, eles ainda vão estar moles, tá? Eu fui tentar tirar um quente, ó. Quebrou todo, porque ele é um biscoito muito, muito macio. Ele se desmancha na boca. Ó. Tem que estar de olho no forno, porque o forno, um é diferente do outro. Então, tem que estar de olho pro seu biscoito não queimar e ficar muito duro. Eu vou colocar esse biscoito num prato e já já eu volto. E tá pronto o nosso biscoito com três ingredientes. O manteca. Vou partir um aqui. Ele fica assim, ó. Se deixar muito tempo no forno, ele queima. Partei outro pra vocês verem. Ele é muito delicado, ó. Se desmancha todo. Maravilhoso. Olha só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.